Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Voltamos para mais um vídeo de matemática. Hoje, especificamente, vamos falar do quê? Vamos falar dos números complexos, números complexos e suas representações. Nós já trabalhávamos lá com os números reais e a representação no plano cartesiano. Hoje, a gente vai falar, dentro dos números complexos, o sistema de Argan-Gauss. Certo, gente? Então, vamos lá. Sabemos que esse número complexo pode ser representado no sistema de Argan-Gauss, que é um sistema muito parecido com o sistema cartesiano, que a gente já está acostumado a trabalhar os números reais há muito tempo. Mas, vocês sabiam que é possível encontrar também a distância desse ponto que a gente aprendeu no vídeo anterior, a representação do sistema de Argan-Gauss de um número complexo. Nós podemos calcular a distância desse ponto até a origem do plano de Argan-Gauss. A gente vai aprender exatamente esse conceito que é muito importante para a continuidade do nosso estudo de números complexos. Então, vamos relembrar aqui o sistema de Argan-Gauss. Nós temos aqui o eixo dos reais e aqui o eixo imaginário. E aqui nós temos um número complexo, qualquer genérico, A mais BI. O A é a parte real que eu represento aqui, é o tamanho que eu vou ter aqui, né? E o B eu vou representar aqui dentro dos reais. O ponto de encontro dos dois vai dar este ponto que a gente já viu em um vídeo anterior, não é verdade? Esse ponto a gente chama ele de afixo. Então, aqui eu tenho afixo Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 e Z7. E nós temos três casos de afixos. Nós podemos ter os afixos imaginários. Quem seriam os nossos afixos imaginários aqui? Z1, o Z6 e o Z7. Ou seja, que nós vamos ter uma parte real e outra parte imaginária. Nós podemos ter os afixos reais, que só tem a parte real, só tem aqui, ó, que é o caso do Z4 e do Z3. E nós vamos ter também os afixos imaginários puros, aonde nós vamos ter representado aqui o Z2 e o Z5. Então, esse nós chamamos dos imaginários. O afixo imaginário, que é o Z1, Z6 e Z7. O afixo imaginário puro, que são o Z2 e o Z5, que a gente viu. E o afixo real, que nesse caso aqui na nossa representação, são o Z3 e o Z4. Mas como é que a gente pode calcular? Do afixo até a origem, como que a gente chama essa distância e como é que a gente pode calcular? É exatamente o que a gente chama do módulo do número complexo, né? O número complexo, a gente já sabe, é representado por A mais BI. O valor de A, que é a parte real, e o B, que é a parte imaginária, eu vou fazer que é o módulo de Z é igual à raiz quadrada dessa parte real ao quadrado, mais B ao quadrado. Mas da onde que saiu esta fórmula para a gente calcular o módulo número complexo? Dá uma olhadinha aqui na representação desse nosso número Z aqui, essa parte aqui, essa distância é o A e essa distância é o B. E aqui é exatamente o módulo do nosso número complexo, que nós representamos por duas barras e o Z no meio. E nós queremos saber essa distância. Esse daqui é o quê? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra o quê para a gente? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à somatária dos seus catetos. Ou seja, módulo de Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tirando a raiz de ambos os mesmos, ficamos que o módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre os afixos, que nós temos três tipos, e falamos do módulo, do número complexo, que é a distância do afixo até a origem do sistema de argangal. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!